Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia! Estamos aqui em velocidade pra variar Ela me deu a etiqueta e eu perdi Mas tá tudo certo Bom dia! Eu já vou dar uma filmada aqui pra vocês terem uma noção Do que é isso aqui Primeira vez que eu tô vindo aqui, tô vindo a convites Obrigado, obrigado Vaquinha, vaquinha! Então vocês aí quiserem fazer um track Não percam a oportunidade porque é muito legal Você muda o seu pensamento Você aprende Tu é pessoas novas Novas amizades, bem legal Peguei, bom dia, beleza? E aí? Achou a etiqueta? Não, ela me deu outra Já veio mostrando quem é você, né? Ela só podia ser você mesmo Isso é você mesmo Não, 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 não Ah 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 Eva Obrigado, obrigado, até os próximos vídeos. Obrigado, obrigado, obrigado.